Se valha tanto o dinheiro, nada se pode ofertar, como as frutas do celeiro, o azeite do lagar, vinho do melhor balteiro. Depois com finas laçadas, de papéis de cor da rida, por mãos rudas trabalhadas, são espelhos das nossas vidas, as fugaças enfeitadas. É a fugaça nossa escola, cheia de graça Deus consola, e atemalha o coração que se ajoelha, que se ajoelha em oração. É a fugaça nossa escola, cheia de graça Deus consola, e atemalha o coração que se ajoelha, que se ajoelha em oração. Com que carinho e amor, a fugaça é amassada, Se mimo de graça e cor, que a oferta é dedicada à Virgem Mãe do Senhor. a Bíblia Rocha, que é um sucesso, que é um sucesso, de guarda e cor, e a fugaça é amassada, que a fugaça é amassada, que a fugaça nos amassada, que a fugaça é amassada, Cheia de graça, Deus consola E atemeia o coração que se ajoelha Que se ajoelha em oração É a cruzada na escola Cheia de graça, Deus consola E atemeia o coração que se ajoelha Que se ajoelha em oração